O Lucas Silva te dá uma falsa sensação de segurança, porque tu, ah não, mas vamos botar o Lucas Silva que ele marca mais, isso era muita coisa ano passado né, ah vamos botar o Lucas Silva que ele marca mais, cara, isso na prática nunca se concretizou, o Lucas Silva ele não tinha a marcação necessária para ser um primeiro volante e ele também não tinha a qualidade para ser um segundo volante, ou seja, sabe, ele ficava naquela vai, não vai, não vai, não vai, e cara, realmente ontem foi bem difícil cara, por isso que eu acho que tá claro, a gente tem empolgação, ganhamos o Grenal de virada lá, mas cara, eu não vejo nada decidido, muito, eu acho um Grenal muito aberto, eu não vejo nenhum absurdo do Inter ganhar do Grêmio na arena, cara, sabe, eu acho que tá um campeonato totalmente aberto, é uma vantagem, é uma vantagem, é uma vantagem considerável, é uma vantagem considerável que é um a zero, em uma disputa de dois grandes clubes, sim, é uma bela de uma vantagem, mas tá longe de ter alguma coisa a ser definida, eu acho que o Grêmio tem uma vantagem, ponto, ok, e vão tudo pra dentro dos caras, cara, porque se a gente entrar ali de rá, 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 perde o campeonato. Isso não pode, né, cara, não pode acontecer de jeito nenhum. Mas olha só, desculpa, César, te interromper. Não desculpa, depois eu tenho o superchat. Tá, perfeito. É que eu queria muito saber com relação ao próprio Darlan, assim, porque o que acontece, o Darlan tem jogado muito bem, só que ele tem jogado muito bem adiantado, só que ele consegue fazer também essa primeira posição, não é a dele fazer a primeira posição, mas ele consegue fazer também. A minha dúvida com relação até a vocês, assim, eu queria saber o que vocês pensam, porque eu ainda tô formulando isso na minha cabeça, tá? Porque eu tenho muito medo de começar o jogo com o Darlan e... De primeiro? De primeiro, e a questão física é atrapalhar, por quê? Por ele ser pequeno? Eu acho isso. Eu acho que ele não tem condição de ser primeiro. E aí que vem o meu ponto. Eu acho ele muito fraco pra ser... É difícil, cara, vai. É complicado falar fraco. Fraco fisicamente. Fraco fisicamente, eu acho que o primeiro... Cara, tem um lance contra o Santos. Tira aquele lance que o Kahneman dá um carrinho de cabeça enquanto o Santos lha na arena. Cara, no mesmo lance... Carrinho de cabeça é muito Kahneman. No mesmo lance, o cara bate no Darlan e o Darlan cai. O Darlan é pequeno, cara. Né? Primeiro volante, tu tem que ter uma imposição física. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri